Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Na noite de 6 de maio de 2015, no município de Breu Branco, no sudeste do Pará, Maria Zélia Ribeiro dos Santos, de 46 anos, foi vista pela última vez bebendo em um bar da cidade, na companhia de um homem conhecido como Rafael. O irmão de Maria Zélia procurou a delegacia que passou a investigar o desaparecimento dela. Em 9 de maio, a polícia descobriu o endereço de Rafael da Silva Ribeiro, de 27 anos, por meio de um mototaxista que transportou Rafael e Maria Zélia na noite de 6 de maio. Na casa, policiais notaram um lençol manchado de sangue pendurado no varal. Rafael foi levado até a delegacia para prestar depoimento, enquanto a equipe de perícia criminal do Instituto Renato Chaves, de Tucuruí, realizava a perícia na casa. Haviam gotas de sangue em vários cômodos, além de uma mancha que parecia gordura no chão. Foram encontrados um lençol com manchas de sangue e um outro com vestígio de queimado. Em um ponto do quintal, peritos notaram areia remexida recentemente. Em um dos cômodos da casa, encontraram ferramentas como enxada, pá e draga, ainda sujas de barro. Inicialmente, Rafael estava bastante relutante, mas depois de muito tempo de interrogatório, ele acabou confessando que assassinou Maria Zélia, desmembrou o corpo e enterrou em diversos pontos do quintal da casa. Entretanto, atribuiu a culpa à companheira com quem morava, Joana Cristina Soares da Silva, de 50 anos. Segundo Rafael, ela teria viajado na noite de 8 de maio com medo de ser presa pelo crime. Na manhã de 10 de maio, ele confessou também ter assassinado Joana, desmembrado o corpo e enterrado no quintal. Testemunhas disseram que Rafael morava na casa de Joana havia três meses. Ela o sustentava e eles frequentemente brigavam. Joana estava desaparecida havia pelo menos 15 dias. Vizinhos relataram que desde então, tarde da noite, Rafael ouvia músicas evangélicas em volume alto, enquanto consumia bebida alcoólica. Segundo o delegado, Romeu Souza, Rafael contou que enterrou os corpos na parte externa da casa onde morava com Joana e apontou o local exato onde os corpos estavam. De acordo com o perito criminal, Andrei Fernandes, foram encontrados partes dos corpos em uma fossa da casa, enterrados em uma cova rasa próximo à cerca, do lado direito do terreno e também na saída da cozinha. Dentro da geladeira da casa, foram encontrados pedaços de carne humana, uma garrafa pet com cerca de dois litros de sangue e o coração de Maria Zélia. Enrolados em sacos plásticos e armazenados no congelador, estavam pedaços das coxas. Em depoimento, Rafael negou o consumo de carne humana, mas segundo a polícia, havia vários indícios da prática. Segundo o delegado, Rafael era uma espécie de nômade, não tinha cidade fixa e passou por vários lugares. Surgiram denúncias contra ele no Rio Grande do Norte, em algumas cidades de Goiás, além dos municípios paraenses de Tucuruí, Altamira e Redenção. Sua preferência era por mulheres de meia-idade, as quais ele seduzia e tirava algum proveito financeiro. Em entrevista para uma emissora de televisão local, Rafael disse que matou as duas mulheres por ciúme, pois teria descoberto que elas estariam se relacionando. Entretanto, essa declaração não foi levada em consideração no processo. Rafael foi transferido para o centro de recuperação de Tucuruí, a 20 quilômetros de Breu Branco. Em audiência realizada em 11 de agosto, o defensor público responsável pela defesa de Rafael, em uma estratégia que buscava amenizar a pena, anexou ao caso a alegação de que ele sofria de problemas mentais. Em 15 de junho de 2022, no plenário da Câmara Municipal de Breu Branco, Rafael foi a júri popular pelo assassinato de Joana Cristina Soares da Silva. Ele foi condenado a 33 anos de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado. Anteriormente, ele também recebeu a condenação de 32 anos pelo assassinato de Maria Zélia Ribeiro dos Santos. Somadas duas penas, a condenação total chega a 65 anos de reclusão. A defesa entrou com recurso. Rafael cumpre a pena na unidade prisional masculina de Tucuruí. Você se lembra? Ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.